Se eu fiz tudo o que quis, foi pensando em fazer Vou ser feliz, eu tenho tudo o que veio Nem podia dar, você não quis Porque você sabe tudo o que quer O que é porque não sabe Tulei de cabeça nessa coisa, coisa, coisa Entreguei meu sangue e o meu plasma, 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 plasma Mas você não diz o que sabe Ou é porque não sabe Que a voz é muito louca Sangue, plasma, corpo, alma e de cabeça Foi o duro que eu dei Pra fazer você feliz Dei de mim tudo o que sei Mesmo assim você não quis Ser feliz Se eu fiz tudo o que quis, foi pensando em fazer Vou ser feliz Eu tenho tudo o que veio Nem podia dar Você não quis, não quis Porque você sabe tudo o que quer Ou é porque não sabe Tulei de cabeça nessa coisa, 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 coisa Entreguei meu sangue Entreguei meu sangue e o meu plasma, 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 plasma Mas você não diz o que sabe Ou é porque não sabe Que a coisa é muito louca Sei que plasma, corpo ou alma e de cabeça Foi o duro que eu dei Pra fazer você feliz Dei de mim tudo o que sei Mesmo assim você não quis Ser feliz Caralho Eu estou facilitado